E aí gurizada, tô aqui em Campo Bom hoje, tô na beira do rio dos Sinos, essa estrada aqui que eu mostrei pra vocês semana passada, tá tudo cheio d'água, o rio saiu fora aqui ó, e o rio continua cheio ó, eu vi esse remancinho aqui de repente, dá um peixinho aí, vamos dar uma tentada aí ó, Deixei, deixei a motinha aqui ó, e vou dar uma tentadinha aqui nesse remanso, de repente aqui tá saindo algum peixinho, essa estradinha que eu falei pra vocês ó, aqui a água tomou conta de tudo, e aqui ela fez um buraco aqui ó, isso aqui era uma porteira, olha o buracão que ficou aqui ó, Não é, uma parte da porteira continua aqui Vamos dar uma tentada aí, vamos ver se pegar alguma coisa Vamos buscar então aqui né, cortei um fígado, um fígadozinho de boi Três anzolzinhos, escado, vamos escar aqui, vamos tocar aqui pertinho, não vou tocar muito longe, vou tocar aqui nesse remancinho ali Deixa aí Não tem um compresso Deixa apoiado aqui nessa arvorezinha Deixei ali ó, já começou a beliscar Ó Será que é lambari? Deve ser lambari Olha o rio como tá, olha a correnteza Isso aqui é uma volta do rio, por isso que a correnteza ela estraga a rua toda Olha o puxão legal aqui Não sei se não fisgou Vamos ver É lambarizinho Daqui a pouco vou colocar uma mosquinha então para pegar lambari pelo menos A correnteza é demais ali no rio Esse poço aqui no rio Esse poço aqui na frente dá mais de 15 metros de fundura É um dos lugares mais fundos que tem aqui no rio dos sinos Não sei se é o primeiro risco, vamos ver Vamos ver É peixinho pequeno Não quero trocar muito para lá Porque ali tem um barrancão Enquanto a outra varinha vai ficar de espera ali Eu vou pegar esse spinnerzinho aqui e vou dar uma brincada com ele Vamos ver se vai sair com o spinner Acho muita correnteza Vamos lá no meu carro Do YOU HOPE Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri As duas varinhas ali Sentia uns pingos de chuva agora Será que isso aí vai correr com nós da pescaria? Eu andei em toda a volta do rio Pra ver se achava um lugarzinho bom pra pescar O melhor lugarzinho foi esse aqui Que tem um remancinho aqui O resto é correnteza E correnteza forte Posso passar ali uns 3 metros pra frente Lá 4 metros É muita correnteza Não consegue nem tocar a linha Aqui ainda consegue Os peixinhos são tão pequenos Que nem tem nem força Ele puxa o caninho Já tá caminhando por aqui Aqui eu tenho um amigo meu Que ia gostar de vir pescar aqui Alguém conhece o Wagner Dos mando da pescaria Olha aí Ele ia fazer uma baita pescaria de bergamota Olha a quantidade de bergamota Que tem nesse pezinho Olha Tá carregado Carregado o bichinho Tem umas tão boas lá em cima Outras aqui Essa aqui minguaram Mas lá em cima tem umas bergamotas bonitas O Wagner ia se fazer aí Ia fazer a maior pescaria de bergamota Olha o rio O rio aqui E tá descendo a água Pra lá Esse banhadinho aqui E tá descendo a água pra lá Agora Vou mostrar pra vocês Que coisa estranha Que tá acontecendo Como ele tá descendo a água pra lá Aquela passagezinha de água lá Tá até entrando água Não Eu não consegui entender O que que tá acontecendo A água tá no sentido Pra dentro do campo agora E ali tá o contrário Muito estranho Olha aí Quem eu achei aqui Um comedor de isca E aí véi Tá com fome? Eu vou deixar tu comer essa isquinha aí Porque tu tá louco de fome Eu trouxe mais ali Se quiser mais Eu vou largar mais pra vocês Vou dividir um pedaço pra cada um Porque o peixe não tá dando hoje Tem mais dois guaipecas lá Vão alimentar eles Já que Não tá dando nada Tá louco de fome o bichinho Tadinho deles É, gurizada Eu acho que não deu peixe Olha aí Ainda tô com as varas aqui Não saiu nada de peixe E apareceu dois guaipecas Louco de fome aqui E olha aqui Aqui pega peixe Pega peixe Fala pra mim se pega peixe Pega ou não pega? E esse aqui? Pega peixe aqui? Hã? Mas eu vou dar uma comida pra eles aqui Olha aí É, um fígado que sobrou da pescaria aí Já que não deu peixe Vamos alimentar o bichinho Ó E esse aí grudou Olha ali que olho grande esse aí Não, tu não vai ganhar mais Tu não vai ganhar mais Tem muito olho grande Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Esse aqui é muito esfomeado Deus do livre Não deixou o outro nem chegar perto É, pessoal Vamos recolher isso aí Eu acho que Ó Já até tranquei Canis na saída E esse aqui Vai ter um fô também Não, não saiu nada Acho que aqui dali eu vou perder A Perder o anzol Deu um barulhinho Deu um fígadozinho E os cachorrinhos Não deu nada hoje Mas nós viemos só pra Ver como é que tá a situação No rio aqui E aproveitei Pra dar uma Uma pescadinha Já que Tô passando de tempo sem pescar Não, soltou Tava na grama Mas nem beliscaram A isca é mesmo Vamos desmontar tudo aí Vamos pra casa Tem que trabalhar hoje ainda Vai fazer doação também É, gurizada Hoje foi um dia de diversãozinha Rapidinha Aqui na beira do rio dos Sinos Tava muito ruim de peixe Nem beliscou Também o rio tá muito cheio Tem bastante comida pros peixes E eles não querem Ir numa isca Natural Não esqueça de se inscrever no canal Deixar um like E até o próximo vídeo Valeu, gurizada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho